Bom dia a todos, gostaria de saudar a mesa da pessoa do ministro Saldanha Palheiro, egresso do Tribunal do nosso Estado do Rio de Janeiro, durante alguns anos também presidente da Comissão dos Juizados Especiais Cíveis aqui do Tribunal, eu como juiz juizado há praticamente 15 anos, completarei agora em dezembro, não posso deixar de fazer essa referência. Sintam-se todos na mesa saudados, meus queridos professores, colegas, amigos, o auditório também. Bom, o tema que me coube na pesquisa é o incidente de resolução de demandas repetitivas, a grande novidade do Código de Processo Civil, e que certamente nele consta em razão do trabalho e da atuação dos professores Paulo César Pinheiro Carneira, Luísio Mendes, e também do nosso professor e ministro Fux, que presidiu a Comissão do Código. São os grandes responsáveis pela inclusão desse grande instituto no Código, que, como todos sabem, se destina à resolução de casos repetitivos, e o Código de Processo trata o IRDR, junto com o extraordinário especial repetitivo, como integrantes do sistema de demandas repetitivas. O IRDR será instaurado sempre nos casos de repetição efetiva de processos, versando sobre a mesma questão unicamente de direitos, e quando houver risco de ofensa à segurança jurídica e à igualdade, ao tratamento isonômico. E essa pesquisa nos permite avaliar, ou começar uma avaliação, de como tem sido, na prática, a utilização desse instrumento para a resolução de demandas repetitivas. O professor José Carlos Barbosa Moreira sempre fazia uma crítica em vários descritos seus, no sentido da pouca disposição dos juristas e dos operadores do direito aqui no Brasil de avaliar concretamente o impacto e o resultado das mudanças legislativas. Quando nós começamos a vivenciar as mudanças a partir da década de 90, essa era uma crítica que se fazia. E nós, então, estamos tentando, com essas pesquisas, avaliar como tem sido recepcionado o Instituto. As fontes estão ali, basicamente, o CNJ, o Banco Nacional de Precedentes e Demandas Repetitivas, mais os sites dos tribunais. Esse primeiro gráfico demonstra apenas, num contexto, como está situado o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele tem um pouco mais de um terço, já do número de recursos repetitivos. A gente pode ver aqui na terceira coluna, são 372 IRDRs instaurados, admitidos, até esse mês de novembro de 2019, contra 1.050 recursos repetitivos. Esse gráfico demonstra o ingresso de incidentes de resolução de demandas repetitivas por ano. E aqui eu quero chamar a atenção para as três primeiras colunas, as duas primeiras, 2013 e 2014. Existe cadastrado no banco do CNJ, um IRDR no ano 2013, dois no ano 2014 e cinco no ano 2015, quando, evidentemente, o Instituto ainda nem existia, porque foi introduzido com o Código de Processo Civil de 2015, com vigência em 2016. Mas essa inconsistência certamente é pelo cadastro, no momento em que foi feito, do ano do processo paradigma, e não do ano do incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso demonstra que... Eu preciso ter muita atenção na hora de fazer esse cadastramento. Mas, no ano de 2017, nós verificamos ali uma maior utilização do IRDR, com 102 IRDRs admitidos. Nos tribunais regionais federais, o ano de 2017 também registrou o maior número de admissão de IRDRs, foram 15. Quer dizer, um número bem inferior comparado com a Justiça Estadual, mas que é proporcional à demanda direcionada à Justiça Estadual e à Justiça Federal. Os dois primeiros anos de vigência do Código, 2016 e 2017, registraram na Justiça Federal 25 incidentes de resolução de demandas repetitivas admitidos. Nos tribunais regionais do trabalho, 2017 e 2018 registraram a maior utilização desse instrumento. Isso mostra que está havendo uma aceitação boa, quer dizer, nós temos, pelos gráficos anteriores, quase 30%, comparando com o recurso especial, com o recurso repetitivo, não necessariamente o recurso especial, porque também tem o recurso de revista repetitivo do Tribunal Superior do Trabalho, mas é um número bem razoável, considerando pouco tempo de vigência do Código. O Instituto tem sido utilizado na prática. Comparando cada Justiça, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, a gente pode observar o número bem superior de IRDRs admitidos na Justiça Estadual, com 282 até o mês de novembro, seguindo a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, que é uma Justiça Federal especializada, ela tem utilizado mais o IRDR do que a Justiça Federal comum. São 57 IRDRs contra 32. E tem um IRDR ali já em Tribunal Superior. E isso é um dos grandes temas a serem enfrentados, sobre o cabimento ou não do IRDR em Tribunais Superiores. O Superior Tribunal da Justiça tem um precedente recente sobre o assunto. Mas um Tribunal Superior, e aí nós poderíamos cogitar também, depois do Tribunal Superior do Trabalho, um Tribunal Superior já tem um IRDR instaurado e julgado, que é o Superior Tribunal Militar. Decidiu um IRDR agora em agosto sobre a possibilidade, sobre a competência para processo e julgamento do civil que comete crime militar durante o período em que era militar, mas que já no momento do processo não ocupa mais esse cargo. entre os Tribunais de Justiça, Minas Gerais lidera o ranking. Foram 49 incidentes instaurados, seguido o Tribunal de São Paulo, com 32. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aparece aqui na quinta posição, com 17 incidentes de resolução de demandas repetitivas admitidos. Entre os Tribunais Federais, o TRF da Quarta Região do Sul, ele instaurou, admitiu 22 incidentes de resolução de demandas repetitivas, seguido o TRF 2 aqui no Rio de Janeiro, com 3, o TRF 5 também com 3, o TRF 3 com 2, e o TRF 1 com 2. Então, nós conseguimos verificar aqui uma grande, uma maior, uma expressiva maior utilização do incidente de resolução de demandas repetitivas no TRF da Quarta Região. Entre os Tribunais Regionais do Trabalho, TRT da 22ª Região também se destaca com 11 incidentes de resolução de demandas repetitivas, seguido o TRT da 8ª Região. Quer dizer, há um equilíbrio um pouco maior do Tribunal Regional do Trabalho nas primeiras colocações. Bom, com relação ao sobrestamento dos processos, esse gráfico só mostra um pouco o contexto do IRDR quando se fala em processos sobreestados. Enquanto os recursos repetitivos sobrestaram 1 milhão 207 mil processos, mais ou menos, os incidentes admitidos registraram o sobrestamento de 301, 973. São dados fornecidos pelo BNPR do Conselho Nacional de Justiça. É possível que esses dados não estejam totalmente atualizados lá, porque em alguns tribunais há um número muito pequeno de processos sobreestados, em razão de admissão de IRDR. Então, pode ser que o sistema não tenha sido alimentado. Mas isso vale também para os recursos especiais, para os recursos repetitivos. Então, se esse número de 301 mil pode ser, na prática, maior, caso melhor alimentado o sistema, é possível também que o número de recursos repetitivos seja maior, de processos sobreestados em razão de repetitivos, seja maior. Então, o que nos interessa aqui é verificar essa proporção de um incidente para outro procedimento de demandas, de solução de demandas repetitivas. A justiça estadual concentra, evidentemente, o maior número de sobreestamento de processos, que é proporcional ao maior número de incidentes instaurados. Aqui, uma questão curiosa. Embora o Tribunal de Minas tenha o maior número de processos de IRDRs admitidos, são 49, ele aparece na sexta colocação com relação a processos sobreestados. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior, o segundo maior em número de admissão de IRDRs, ele é o campeão na questão de sobreestamento de processos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aparece lá embaixo apenas com 18 processos sobreestados. Então, evidentemente, esse número, na prática, é maior. Não pode ter só 18 sobreestados. O Tribunal Regional Federal também, o TRF-4 mantém aquela liderança e o TRT já é da 18ª região. E aí eu chego já num ponto que é o último tópico que eu vou tocar com relação aos gráficos, que é aquele relativo aos requerentes. Esses dados não são fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e é algo que precisaria ser modificado. Quando nós observamos lá o cadastro do Banco Nacional, não existe uma indicação dos requerentes. Então, nós precisamos pesquisar no site de cada tribunal, acessar o andamento de cada IRDR, e aí identificar quais são as partes envolvidas no IRDR. Isso foi feito, então, na região sudeste, nos quatro tribunais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. No Rio de Janeiro, dos 17, 12 foram suscitados por desembargadores, três pelas partes e dois apenas por magistrados de primeiro grau. Nenhum suscitado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais também, 34 foram requeridos por desembargadores, suscitados por desembargadores, apenas 12 pelas partes, dois por juiz e um pelo Ministério Público. Desses quatro, é o único tribunal estadual que teve um requerimento, o IRDR, suscitado pelo Ministério Público. No Tribunal de São Paulo, aqui a parte superou o número de desembargadores que suscitaram os IRDRs. E no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cinco foram requeridos por desembargadores, três pela parte e cinco por juízes. O Ministério Público só requeriu um IRDR no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aqui no Estado do Espírito Santo, já me encaminhando para o final, eu gostaria de destacar que existem três IRDRs suscitados no âmbito dos juizados especiais. três, suscitados, admitidos e julgados com fixação de tese pelo órgão dos juizados especiais responsável pela uniformização da jurisprudência naquele sistema do juizado. Um deles trata de uma questão de direito decorrente de um fato muito conhecido. Entre nós foi a tragédia do rompimento da barragem que contaminou o Rio Doce, em Mariana, foi até o Espírito Santo. Então, lá no Estado do Espírito Santo, o IRDR 40 fixou a tese relativa a esse caso. No Tribunal de Minas Gerais, existem alguns incidentes que foram estaruados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a partir de processos dos juizados especiais. E em um deles, ou dois, pelo menos, versam sobre questão de competência dos juizados especiais. E aí é preciso olhar com bastante ressalva, porque se há ou não a possibilidade de um tribunal estadual, estará um IRDR a partir de processos dos juizados para decidir de matéria específica do juizado, exclusiva do juizado especial cível. Bom, cheguei nos meus 15 minutos. Esses são os gráficos que eu apresentei. Vou aguardar. Certamente o tema vai suscitar ainda os debates. Mas é preciso a gente ter bastante consciência da importância e da relevância do incidente de resolução de demandas repetitivas como um instrumento adequado e eficiente para o tratamento das demandas repetitivas, inclusive no sistema dos juizados especiais cíveis. Agradeço a atenção de todos e estou disponível para o debate. Obrigado. 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 Obrigado.